Até quando estas manchetes serão habituais? A culpa será da juventude dita transviada. Pro Gênero Ser Feliz é um filme feito há 10 anos atrás, que me parece que permanece muito atual. Ele é um filme que ainda discute as questões que são mais relevantes na educação no Brasil hoje em dia. Lógico que existem hoje várias outras questões, e lógico que a gente avançou muito. Mas ali no filme você tem toda essa dificuldade da escola a entender o jovem, a dificuldade do jovem a entender para que serve a escola. O filme fala de adolescentes de 13, 14, até 17, 18 anos. Eu acho que a pergunta é sempre essa, quando você tem essa idade, qual é a tua, qual não é a tua. E a escola está ali só cobrando, muitas vezes oprimindo, cobrando, cobrando, e a vida vindo aí de maneira ameaçadora. Você exagerou um pouco? Você estudou demais? É. Talvez um pouco, esse ano só. A mulher que veio a dizer, chegou aqui e vai dizer que o nosso colégio não presta, não sei o quê, que as professoras ensinam errado. Mas eu acho que ela fez uma coisa muito errada, porque aqui, eles ensinam, porque muitos alunos não prestam atenção. Então, queria convidar vocês para assistir o Podia Não Ser Feliz, documentário sobre jovens e escola, enfim, vai ser exibido no canal curta.